Eu sou jovem nessa comunidade, seu presidente, é algo desafiador. Todos os dias eu me deparo com um desafio diferente aqui na Quebrada. Todo dia é uma luta diária, porque é uma luta para conseguir espaço, é uma luta para conseguir acesso, é uma luta pelo transporte. Para mim, enquanto mulher trans na comunidade, é um desafio contínuo, desde o estudo, desde o acesso, desde a educação. Eu gostaria de agradecer ao seu governo, porque graças ao seu governo, nós conseguimos ter um olhar para nós. E hoje eu vim falar de esperança. Heliópolis hoje veio do sonho da casa própria. Foi transformada milhares de famílias graças ao seu trabalho. E a gente continua na luta. Essa luta é o que mantém a gente vivo. E tem esperança de dias melhores, mesmo quando a gente não tem o que comer, mesmo quando a gente tem que ficar andando a pé até o nosso trabalho, porque a gente não consegue pegar um transporte público. Até quando a gente tem que ficar horas e horas a mais na escola para estudar na biblioteca. A educação tem esse traço, esse teor emancipatório. E para um governo de traços tão autoritários como a gente tem visto hoje, a liberdade do povo é um perigo. E a gente tem que ocupar os nossos espaços, tem que produzir pesquisas, a gente tem que ser reconhecido. A luta que a gente está fazendo aqui durante tanto tempo tem que ser reconhecida. Vocês são a esperança para a gente voltar a ter comida no prato, acessar a escola, ser representante não só dentro da comunidade, mas atingir lugares bem maiores, que esse é o nosso sonho. A gente não quer ser representante só aqui dentro, lutar só por aqui dentro. A gente quer chegar em lugares muito grandes, porque o mundo precisa ver a gente. A gente fez uma pesquisa, a gente descobriu que 55% do pessoal aqui da Quebrada não tem título ainda. Mas 94% eles querem tirar esse título. Eu queria fazer um convite para vocês, para vocês colarem aqui na Unas. A gente vai estar até o dia 3 de maio, tirando o título de todo mundo. Porque, gente, a juventude tem que lutar, porque lá para frente, vocês estão ligados, né? Gente, bora votar, bora tirar o título! Tchau! Tchau!